Bom pessoal, eu vou falar um pouco sobre a flora da Chapada Diamantina e começando com essa paisagem que é uma paisagem, eu diria, cartão postal da Chapada, talvez até da Bahia, quem vê a foto do painácio já logo reconhece a Chapada aí. Então, o Fernando pediu para que eu fizesse uma apresentação sobre a flora da Chapada Diamantina para o curso de Ecologia e Conservação dos Campos Cupestres. Sem saber exatamente o que vocês já viram ou ainda o que vocês vão ver, eu acabei tentando trazer um apanhado do assunto, vários temas relacionados entre si em torno da flora da Chapada Diamantina, mais especificamente dos seus campos cupestres. Então, a Chapada é considerada uma ecorregião inserida no domínio das Caatingas, então ela abrange 58 municípios do estado da Bahia, em sua área de mais ou menos 50 mil quilômetros quadrados. É maior do que vários países europeus, por exemplo, maior que a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca. O seu relevo é acidentado, tem altitudes que variam desde 500 metros, desde 200, na verdade, mas a maior parte está acima de 500 metros e atinge o seu ponto mais alto na Serra do Barbado, que é mais de 2000 metros, que é mais de 2000 e 30 metros mais ou menos de altitude. A média de temperatura anual é menos de 22 graus Celsius e no inverno costuma fazer frio. Predomina na Chapada os neossolos litólicos, que estão aqui mais em vermelho, no centro dessa figura de solos. São solos rasos, pobres, arenosos, pedregosos, geralmente associados a floramentos rochosos, nas regiões mais altas. E no entorno dessa região você vai encontrar, então, latossolos mais profundos, pobres e ácidos também, nesses platôs mais bordeando, então, as áreas mais altas. Na Chapada, né, nós encontramos diversos tipos vegetacionais, diversos ambientes, né, desde florestas úmidas, áreas mais secas, pedregosas, áreas mais de caatinga, você vai encontrar cerrados, né, em solos mais profundos, vai encontrar gerais, vai encontrar essas matas aqui mais com cara de mata atlântica, né, nos vales. Essa aqui é uma foto do válido do Pati, né, então vocês vão encontrar várias fitofisionomias, né, vários ambientes distintos, né. Entretanto, aquele que é mais característico, na verdade, é o que vocês estão estudando, né, nessa disciplina, que são os campos rupestres, né. Então, a maior parte dos campos rupestres, ele ocorre na cadeia dos pinhaços, que a gente está vendo aqui, né. Nessas partes mais altas, geralmente acima de 900, 800, 900, 1000 metros, vocês vão encontrar, então, esses solos mais rasos, quárticos, onde predominam, então, os campos rupestres. Então, boa parte dos pinhaços é de campos rupestres e a maior parte dos campos rupestres estão concentrados nessa cadeia dos pinhaços, né. É uma fitofisionomia aberta, geralmente associada a essa topografia mais acidentada, né, com afloramentos rochosos, típicas de regiões montanhosas na cadeia dos pinhaços, né. O solo, como eu disse, é quártico, é derivado de uma matriz mais antiga, né, e é pobre em nutrientes, né. Então, ela exige, viver nesses ambientes exige uma certa especialização das plantas ali, né. E é interessante porque você tem tanto uma especialização das plantas como do ambiente também, né. Então, são plantas que, por estarem nessas regiões mais altas, né, elas estão associadas, estão mais adaptadas, né, vivem há muito tempo já numa região um pouco mais amena, né, do que no entorno mais árido da depressão sertaneja, principalmente na Chapada Diamantina, né, que é mais seco, mais sazonal ainda, né. Essas plantas, elas acabam ficando um pouco mais protegidas nesse sentido, né. Então, não é à toa que essas montanhas da Chapada, geralmente acima de 900 metros, podem funcionar como refúgios, né, com refúgios para linhagens mais especializadas, tanto do ponto de vista edáfico quanto climático, né. E possivelmente também são plantas mais frágeis, né, essas linhagens mais reclusas ali, são mais frágeis à alta incidência, né, à alta frequência de queimadas, né. Então, aqui eu vou abordar principalmente, então, os campos cupestres, inventários, floras, e dar um aspecto mais geral, né, eu não vou entrar tanto na parte taxonômica, né, ou, claro, eu vou falar de um pouco de taxonomia, né, mas vou, não vou ser tão, e também não vou ficar apresentando muitas imagens de fotos e tal, vou tentar trazer alguns aspectos que eu acho mais interessantes dos campos cupestres e também aspectos que diferenciam um pouco a Chapada do Espinhaço de Minas, né. Então, vamos, bom, os campos cupestres, eles têm sido visitados já desde os primeiros naturalistas, né, mas os trabalhos mais efetivos, né, assim, mais sistemáticos, né, eles foram iniciados principalmente na década, em meados, né, dos anos de 1980, né, então com a publicação da Flora do Mucugê, né, Flora de Mucugê na Chapada de Amantina, né, em 1986, e logo em seguida, né, a Flora da Serra do Cipó, né, em 1987, que abriu, então, margem, né, para que vários trabalhos pudessem continuar sendo feitos ali, né, e intensificasse, então, os trabalhos florísticos na região do Espinhaço, né. Então, esses dias mesmo, né, eu estava vendo, saiu recentemente uma Flora da Serra do Cipó. Então, eles iniciaram em 1987 e vem desde então publicando Floras aí, né, saiu, se eu não me engano, a Flora de uma tribo, né, de uma tribo de Melastomatase, saiu no boletim de Botânica da USP esse ano, né, mais ou menos umas 15 espécies. Então, quer dizer, continua sendo publicado, a Flora do Lá de Mucugê já foi publicada, né, em 1986. Depois desses trabalhos, na década de 1995, né, a gente vem com a Flora do Pico das Almas, na Chapada de Amantina, né, e a lista do Morro do Pai Inácio e da Serra da Chapadinha, né, aqui um pouco mais ao norte. Então, notem que a gente já tem três levantamentos na região da Chapada, né, isso não quer dizer que não haviam, né, que não havia outros trabalhos sendo feitos no Espinhaço de Minas, mas esses aqui são mais marcados para a Chapada, né. Então, acho que relevante, né, vem logo em seguida, nesse milênio já, na Flora de Gromogol, né. E essa Flora, ela tem um posicionamento bem estratégico, né, porque ela fica exatamente entre, né, a Flora da Serra do Cipó e as Floras da Chapada de Amantina. Então, ela tem um, 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 a escolha desse local foi bem interessante, né. Então, na verdade, eles, a Flora foi iniciada, é, foi iniciada em 2003, né, e, acho que, se eu não me engano, o último volume, né, fechando a Flora foi em 2010, ok? E, mais recentemente, nós temos, então, a Flora de Mouro de Chapéu, né, começou a ser publicada em 2013, tá. A Flora do Mouro de Chapéu aparece aqui mais em cima, né, uma das partes mais nortes, mais ao norte da Chapada de Amantina. Agora, várias pessoas, talvez, queiram conhecer a Chapada de um ponto de vista um pouco mais informal, né, e não necessariamente recorrer a essas Floras um pouco mais técnicas, né, e aí eu recomendo, né, consultarem as Floras nativas da Chapada de Amantina, né, do Ray e da Ana. O Ray Halley e a Ana Juliette, então, eles fizeram um, 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 um livro, né, que é para as pessoas pudessem identificar as espécies mais comuns da Chapada no campo, né, então, pequenas dicas, né, de como você pode reconhecer essas plantas no campo. Então, pode ser também uma referência interessante para vocês. Bom, como vocês viram, né, a gente tem uma escalada aí de, de levantamentos, e nesses levantamentos, vocês podem notar aqui, eu fiz, esse aqui é um compilado de, um acúmulo, né, dos registros baseados em Asclepiadoide, né, a gente pode ver que existe um crescimento mais acelerado a partir da década de 1960, 1980, né, e que os levantamentos, né, as coletas na Bahia, elas começam com um pouco de atraso, né, mais ou menos uns 80 anos de atraso em relação às coletas no sul do espinhaço, né, então, no espinhaço de Minas, elas começaram bem antes, mas, é, mais ou menos nos anos 2000, a gente já tem um ritmo mais ou menos, é, semelhante, tanto na Bahia quanto em Minas, apesar desse déficit histórico, né, na Bahia, então, a gente talvez conheça um pouco menos da flora da Bahia do que, obviamente, de Minas, né, que vem sendo mais intensamente coletada durante mais tempo, né, então, mas eu acho que hoje em dia a gente tem um ritmo parecido em termos florísticos, né, e talvez até a Bahia esteja num ritmo mais acelerado, eu não sei como é que, é, eu precisaria ver isso um pouco melhor, né, mas, enfim, esses dados são para 2000, mostrando que, de alguma maneira, os levantamentos aqui entraram num compasso semelhante ao que estava já acontecendo em Minas há algumas décadas, ok? Muito bem, então, quando vocês falam em, em, em campos copestres, né, que essa vegetação tão, tão incrível, diversa, né, todo mundo fica atraído, porque como é que tem tantas, você olha assim, não, num primeiro momento não dá aquela impressão de que tem tanta diversidade, né, porque essa diversidade muitas vezes está, ela não é tão, tão aparente no primeiro momento, né, então você vê várias ervas, né, é difícil você ver naquele compilado de coisas ali, naquela comunidade, quantas espécies diferentes tem, né, e mais interessante ainda, né, que as pessoas às vezes não percebem que quando você vai mudando de uma serra para outra, você vai encontrando não uma ou duas espécies diferentes, mas comunidades distintas, né, e essa é uma característica bem importante que eu vou tentar ressaltar aqui, né, que é essa diversidade beta, né, então estou falando aqui da diversidade alfa, né, mostrando aqui que é, é o que geralmente as pessoas chamam atenção, né, que é o número de espécies, ah, nós temos 4.500, 5.000 espécies de campos cupestres, né, ah, os endemismos são muito, né, é uma taxa muito elevada de endemismos, 30% são endêmicas, né, mas talvez é uma união desses fatores associado à região, né, que seja a característica mais interessante dessa diversidade, que é a compactação de uma grande diversidade numa pequena área, né, então, vocês vão escutar recorrentemente, né, que nos últimos anos tem ficado bastante comum as pessoas mostrarem que nós temos 15% das espécies brasileiras, né, da flora brasileira nos campos cupestres, representadas nos campos cupestres, né, que é uma região que ocupa mais ou menos 1%, menos de 1%, né, no caso do espinhaço do território nacional, né, ou seja, a gente tem mais ou menos uma média de densidade de espécies ali que é 15 vezes maior do que a média nacional, né, é uma ordem de, mais de uma ordem de grandeza acima daquela diversidade que a gente encontra em média no país, né, o que é bem interessante, né, e essa diversidade está bastante associada a essa substituição contínua das comunidades nos campos cupestres, né, então você tem comunidades que vão acabar sendo diferentes, então você vê uma fitofisionomia muito parecida, ainda, né, e, mas ao mesmo tempo a comunidade ali é diferente, né, a composição florística muda muito rapidamente de uma área para outra, né, então eu acho que essa característica é uma característica muito importante da diversidade da flora, né, dos campos cupestres, né, então aqui um exemplo, né, que eu já usei algumas vezes, né, que é bem interessante, né, então você tem duas áreas próximas, né, Catolese e Pico das Almas, elas distam mais ou menos 80 quilômetros uma da outra, né, no entanto, elas compartilham menos de 30% das espécies, né, ou seja, 70% das espécies nesses levantamentos, né, nessas floras foram diferentes, né, apesar de elas estarem a 80 quilômetros apenas uma das outras, né, então é bem interessante. Então, claro, se você tem uma diferença dessas numa área, numa distância de 80 quilômetros, imagine, né, numa distância muito maior, né, por exemplo, se a gente for comparar a flora do espinhaço com a flora, por exemplo, da Serra do Carajás, né, então é claro que a gente vai ter, né, uma similaridade muito baixa entre essas floras, né, e é isso que mostra esse trabalho aqui, né, que vai comparar a flora dos campos cupestres, tanto de cangas, né, sobre cangas, quanto de, sobre solos quárticos, né, e a gente vai notar que existe uma influência muito grande, né, uma influência regional muito grande, claro, elas estão sobre condições diferentes, elas têm histórias já, elas estão separadas há um bom tempo, né, e todo o entorno delas, né, dessas floras é distinto, né, então seria muito estranho imaginar que essas floras tivessem muitas semelhanças, né, elas realmente são muito diferentes, e isso fica claro nessas, nessas análises, né, então elas compartilham muito pouco as espécies, né, existe uma divisão muito clara entre a flora, né, a composição florística que a gente tem lá mais ao norte, né, na Serra do Carajás, né, que são espinhaço, mesmo, essa semelhança é baixa, mesmo entre as cangas de Carajás com as cangas do sul, do espinhaço, né, da porção sul do espinhaço, e o que eles mostram aqui também, né, que você tem essa divisão muito clara, né, você tem os agrupamentos dos carajás, né, dos sítios nos Carajás, né, muito marcado, e também do espinhaço, então você forma dois agrupamentos muito distintos aí, né, e que as floras, né, os sítios de campos com peste sob os solos quárticos, eles formam um agrupamento independente da distância que eles têm com as cangas, né, isso também é bem interessante, ou seja, mostra a influência, né, edáfica na composição florística das áreas ao longo do espinhaço, né, e portanto os campos com peste, eu costumo chamar os campos com peste daqueles que estão sobre os solos quárticos e as cangas de cangas, né, então eles realmente parecem formar grupos distintos aqui, né, apesar de ter uma área aqui um pouco, saindo um pouco das cangas, né, aparentemente um pouco mais similar com as áreas de solos quárticos, né, sobre solos quárticos. muito bem, então eu vou usar aqui alguns exemplos, né, de asclepiadoide principalmente, mas também de asterace, são só para a gente ter ideia, né, de como, de alguns padrões, né, da flora do espinhaço, né, dos campos com peste do espinhaço e também da chapada diamantina comparando um pouco com o espinhaço de Minas ou o sul do espinhaço, né, então uma das características bem marcantes que eu já comentei com vocês, né, é que nós temos ali muitos endemismos, mas mais do que isso, né, esses endemismos não são endemismos dos campos rupestres apenas, eles são endemismos de pequenas áreas dos campos rupestres, ou seja, nós não temos apenas endemismos, mas nós temos uma grande quantidade de micro-endemismos, né, isso vai contribuir, né, para que a gente tenha essas mudanças nas comunidades, né, nas composições florísticas também, tá, mas não só isso, né, essas mudanças elas também são dadas pela flora como um todo, não só pelos micro-endemismos, tá, então, como a gente tem vários micro-endemismos, né, a maior parte da flora é de micro-endêmicos, da flora endêmica é de micro-endêmicos, obviamente a gente vai ter pouco compartilhamento, né, principalmente entre os grandes blocos, né, da Chapada Diamantina com o espinhaço de Minas, né, então, usando aqui como exemplo as asclepeadoides, né, as asclepeadoides nós temos 133 espécies, né, 42 são endêmicas, o que equivale a 30%, que é a média geral, né, de endemismos que a gente tem nos campos rupestres, de angiospermas nos campos rupestres, né, e o que a gente nota é que existe uma maior diversidade, uma maior, né, uma maior riqueza, né, em números de espécies no espinhaço de Minas, né, são 108 espécies, o que corresponde a 80% da sua flora, né, e uma menor diversidade, então, no, na Chapada Diamantina, né, na porção baiana, né, do espinhaço, né, onde a gente vai ter mais ou menos 50% das espécies, né, e notem que o compartilhamento entre esses dois, né, de espécies entre esses dois blocos é de mais ou menos 30%, tá, então, quando a gente olha esse grafo aqui embaixo, né, e aí eu dividi, então, o espinhaço em sete regiões, né, quatro no espinhaço de Minas e três no espinhaço da Bahia, né, a gente vai notar que o quê? Que a gente tem três setores do espinhaço, né, o sul do espinhaço, a região da Serra do Cipó e Diamantina, que tem uma quantidade, né, de espécies equivalentes, né, e elas são equivalentes, né, na porção baiana com a Chapada Diamantina, que é o núcleo, né, do espinhaço na porção norte, né, então, são relativamente equivalentes, mas aqui nós são três setores com muitas espécies, né, versus um único setor onde as espécies estão concentradas, né, e nesse setor, né, na porção mineira, a gente vai ver, vamos ver aqui embaixo, né, onde esses tons cinzas, eles mostram a quantidade, né, a proporção de endemismos que a gente tem lá, então, em preto, nós temos aqueles que são microendêmicos, ocorrem só nesse setor, né, em cinza escuro, nós temos aqueles que são endêmicos dessa porção, desse bloco, da porção mineira, no caso do cipó, por exemplo, nós temos aqui o cinza escuro, né, e o cinza, claro, é aquelas, seriam aquelas espécies que são endêmicas do espinhaço, compartilhadas entre as duas porções do espinhaço, tá, então, o que a gente pode ver aqui é que existe uma maior proporção, né, de espécies endêmicas no núcleo, né, da porção mineira do espinhaço, né, na Serra do Cipó e no Planalto de Diamantina, tá, muito bem, quando a gente vai ver um outro grupo, né, porque as pessoas falam, ah, mas você pegou uma subfamília, subfamília, né, um caso particular, eu considero as asclepeadoides um caso particular, mas que representa, reflete os padrões mais gerais de angiospermas, assim como as apocinases, num senso mais amplo, né, elas acabam refletindo, de certa forma, padrões da flora, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas é importante a gente mostrar que isso se repete em outros grupos também, né, então, por exemplo, as asterace, né, que é o grupo mais diverso, é, a família mais diversa, né, de angiospermas na Chapada Diamantina, a gente vai ter um padrão semelhante, com pequenas, pequenas diferenças, então, como acontece com asclepeadoides, a gente vai ter mais, mais espécies no espinhaço sul, né, no espinhaço de Minas, né, mas aqui a gente já tem já uma proporção um pouco maior na Chapada Diamantina, né, na verdade, essa família é muito bem representada na Chapada Diamantina, né, e interessante, né, você tem ainda menos espécies compartilhadas entre os dois blocos, em relação às asterace, são apenas 16% das espécies, vezes 30% com asclepeadoides, ok? Então, esse grupo, né, asterace, vocês vão ter 535 espécies, o que representa mais ou menos, mais de 10% da flora de angiospermas dos campos rupestos, ou dos espinhaços, estão ali, né, representados por essa família, então, é uma família bem importante pra gente ver padrões gerais, né, dos campos rupestos, tá? Nesse caso aqui também, nós temos 178 espécies endêmicas, né, sendo, então, 30% das asteraces, né, que ocorrem no espinhaço, são endêmicas do espinhaço, né, novamente, a mesma proporção que a gente tinha. Isso não quer dizer que todas as famílias vão ter 30%, né, então, por exemplo, veloziá, cereocolás, vão ter uma taxa muito maior de endemismo, mas elas não refletem, né, a maioria das angiospermas, né, então, outras vão, não vão ter nenhum, nenhuma espécie endêmica, né, mas, se você pegar a média, você vai encontrar algo parecido com esses valores aqui, mais diversidade na flora de Minas, né, do espinhaço de Minas, em relação à da chapada diamantina, o que não deve mais estar associado a esse déficit, déficit, essa lacuna, né, nas coletas, apesar de existir ainda, mas ela não deve ser suficiente pra, né, pra manter esses valores, assim, tão altos, ok? Então, existe um padrão diferenciado de diversidade. Alguns grupos vão apresentar maior diversidade, né, mais espécies na porção norte do espinhaço, né, então, eu vou dar um exemplo, né, por exemplo, o Giptidine vai ser um grupo muito diverso, né, na porção, na chapada diamantina, né, acho que Caliandra é outro grupo muito diverso na chapada diamantina, mas não é, a maioria não é mais diversa na chapada diamantina, mas sim mais diversa no sul, na porção sul, tá? Muito bem. O interessante aqui também nas asterace, né, é que a gente tem 106 gêneros, né, relativamente, né, muito gênero, né, mas 17 desses gêneros são endêmicos, né, e a maioria, né, acho que 9, são 9 gêneros, 9 desses gêneros endêmicos, são endêmicos da chapada diamantina, tá, e todos, todos, não, mas a maioria desses gêneros endêmicos da chapada diamantina estão numa subtribo, na Giptidine, como eu disse, eu vou mostrar mais pra frente. Muito bem, então, quando a gente analisa, né, a composição florística de asterace, né, a gente vai ver a formação dos dois blocos aqui, né, então, o bloco norte, né, e o bloco sul, né, o bloco da chapada diamantina, e aqui o bloco do espinhaço de Minas. Muito bem, isso mostra que essas duas porções, né, do espinhaço, elas possuem uma identidade, né, de alguma forma, né, mesmo que a similaridade seja baixa, mesmo entre as localidades, ainda assim elas acabam se agrupando. Mas não existe um agrupamento intermediário, né, como poderia ser, entre as floras que acontecem entre o núcleo mais ao sul e o núcleo mais ao norte, não existe um agrupamento, eles acabam se distribuindo, né, ou seja, acabam se agrupando com, ou com a chapada diamantina, ou com o sul do espinhaço, tá, então, essa divisão, né, em três áreas, ela pode ser muito interessante do ponto de vista geológico, mas, do ponto de vista florístico, ela não se aplica, né, quer dizer, essa ontogenia, né, das montanhas, ela é muito antiga, muito antes das angiospermas, então, utilizar isso para tentar recuperar um padrão não me parece o mais correto, ok? Muito bem, então, aqui, reforçando, né, essa ideia de composições florísticas, né, na chapada e no espinhaço de Minas, né, nós temos esse trabalho com asclepiadoide também, onde a gente pode notar uma variação, né, nos agrupamentos quando a gente considera toda a flora, né, aqui em cima, então, quando a gente considera toda a flora de asclepiadoide, né, a gente vai ver que existe um agrupamento norte que vai até o norte de Minas, né, e quando a gente usa só as plantas que são, né, as espécies endêmicas do espinhaço, a gente vai ver que existe uma divisão mais marcada, né, entre os estados de Minas e da Bahia, né, então, aqui a Bahia aparecendo, né, o agrupamento em azul e Minas o agrupamento em vermelho, com uma certa invasão, né, ou seja, maior influência de Minas na Bahia do que da Bahia em Minas, né, então, quando você, então você tem uma diferença, né, quando você considera todas as espécies ou quando você considera só as endêmicas, que tem um fator histórico ali muito mais marcante, né, ou seja, um fator mais antigo ali, né, uma influência mais antiga, né, nos endemismos, então, você vê uma divisão mais na linha, né, nessa divisão dos estados, mas quando você vê toda a flora e aí, portanto, com uma influência mais ecológica, né, mais do entorno, aí você vê que a flora, ela acompanha um pouco o domínio, né, o domínio fitogeográfico da Caatinga, né, então ela vai um pouco mais embaixo, né, atingindo o norte de Minas. Quando a gente pega e analisa as asclepiadoides, né, como, pra ver onde estão os centros de endemismos, né, nos campos rupestres, né, o que a gente encontrou foram quatro centros de endemismos na porção sul, né, e um endemismo, né, um único centro de endemismos na porção norte, né, na Chapada Diamantina. Então, mostrando aqui, né, a gente tem aqui em vermelho a porção norte, norte é uma área um pouco maior do que as áreas que a gente vai ver na Chapada, a gente tem uma área na Chapada um pouco maior do que a gente, dos núcleos de endemismos que a gente encontra no espinhaço de Minas, né, e como você vê, eles estão bem restritos a uma pequena porção, né, não uma pequena, mas a porção sul, né, do bloco da Chapada Diamantina, o que sugere, né, que talvez a gente já tenha perdido, né, que esse campo rupestre já esteja se retraindo, né, a gente vai ver que isso vai ser talvez acelerado, essa retração talvez seja mais acelerada daqui pra frente, né, então, com base nesses endemismos, né, e avaliando a idade das espécies nesses diferentes centros de endemismo, nós percebemos que existe uma maior incidência, né, de linhagens antigas, né, de espécies mais antigas que precedem, né, cuja origem precedeu o Pleistoceno, né, na região da Chapada Diamantina, e que as espécies que estão nesse centro de endemismo no espinhaço de Minas, elas costumam ser mais recentes, né, quer dizer, você tem espécies antigas ali também, né, elas continuam, não é que não existem espécies antigas, mas a maior diversidade é de espécies recentes, então você vai encontrar vários complexos de espécies, e quando você vai ver, elas são espécies muito próximas morfologicamente, são espécies que divergiram mais recentemente, quando você vai pro norte, né, pra porção norte, na Chapada Diamantina, a gente vai ver que essas espécies, elas costumam ser bem diferentes, eu vou mostrar isso mais pra frente, né, mesmo visualmente a gente consegue reparar quando a gente vai ver, quando a gente analisa e data e vê os comprimentos de ramos, a gente vê que realmente elas têm uma divergência muito maior em relação à maioria das linhagens aqui na porção de Minas, né. Muito bem, então, avaliando mais de 12 mil espécies, né, de angiospermas, ou de plantas vasculares, mais de 12 mil espécies de plantas, né, e quase 1.500 espécies endêmicas do espinhaço, esse estudo aqui, ele mostrou que a gente tem, aparentemente, dois agrupamentos distintos, né, na porção norte, como a gente já viu, né, anteriormente, né, que inclui a Chapada Diamantina, e a porção mais ao sul, que inclui os endemismos, né, do espinhaço de Minas, né, e aí eles propuseram, né, duas províncias biogeográficas, né, a Chapada Diamantina, aqui em um, né, e a dois, que seria o sul do espinhaço, né, então, são duas províncias biogeográficas, e dá pra ver claramente, claramente não, mas dá pra ver aqui esses dois blocos também mostrados aqui com plantas endêmicas, aparecendo também um detalhe aqui, a Serra da Canastra, né, não, é a Chapada dos Viadeiros, tá, então você tem alguns, algumas áreas, né, de endemismos de campos copés, tá, então aqui aparece a Chapada Diamantina, quase que com áreas adjacentes, né, aqui um pouco mais esparso, né, essas áreas, essas regiões ficam um pouco mais esparças, na porção mineira do espinhaço, e tem uma areazinha aqui, na Chapada dos Viadeiros, ok? Aí eles pegaram e dividiram, né, essas três áreas aqui do espinhaço de Minas em distritos, né, eles reconheceram três distritos, o distrito de Gromogol, né, mais ao norte, o distrito do Platô de Diamantina, né, ou Planalto de Diamantina, que inclui também a Serra do Cipó, e mais ao sul, né, o distrito do Quadrilátero Ferrífero, né, então, mas se vocês repararem aqui, existe também uma diferença, né, no próprio núcleo, né, aqui no próprio distrito do Planalto de Diamantina, né, as quadrículas têm cores diferentes, né, diferentes do que acontece, por exemplo, na Chapada Diamantina, né, então talvez, né, fosse o caso de dividir aqui em dois distritos também, né, como eu disse, o Distrito Planalto de Diamantina e o da Serra do Cipó, como a gente vai ver, são, eles apresentam uma grande quantidade de endemismos, micro-endemismos, cada um com os seus micro-endemismos, né, então talvez, né, sei lá, enfim, então quando eles fizeram essa análise, né, e olhando uma grande quantidade de endemismos, né, 1.500 endemismos, mas lembre que a gente tem mais ou menos, sei lá, é, mais ou menos isso, mas enfim, utilizando uma grande quantidade de endemismos, eles notaram uma diferença na composição dessa flora endêmica, né, então o sul do espinhaço, ele é mais rico em endemismos, né, então a gente vai, se vocês olharem aqui a escala, né, nós temos mais de 300 espécies endêmicas de Ereucalace, né, quando a gente olha aqui a mais rica das famílias na Chapada Diamantina, que é a Asterace, né, nós temos menos de 100, né, menos de 80, então existe aí uma diferença muito grande no número de espécies na Chapada aí, no sul do espinhaço, né, então é muito maior no sul do espinhaço, e a composição também é diferente, né, então eles notaram que você tem as duas famílias mais ricas em números de espécies no espinhaço, no sul do espinhaço, são monocotiledonas, né, são Ereucalace e Velosiace, né, enquanto as duas famílias mais ricas em números de espécies na Chapada Diamantina são duas Eudicotiledonas, né, Asterace e Melastomatace, e isso reflete um pouco no hábito dessas plantas, né, então a maioria dos endemismos, né, na Chapada Diamantina são arbustos e subarbustos, né, dando uma conotação mais subarbustiva para a porção norte da Chapada, né, ou seja, você vai ter provavelmente mais endemismo nessas áreas mais, com mais plantas arbustivas, né, enquanto no sul do espinhaço esses endemismos são mais herbáceos, então provavelmente eles estão acontecendo em áreas ainda mais abertas, né, são plantas herbáceas, ok? Muito bem, então, nós temos diferenças entre essas floras, são diferenças bem amplas, né, você está tratando de hábitos, você está tratando de grandes grupos, né, mas indo para um aspecto um pouco mais próximo, né, a gente vai ver que as espécies, como eu disse para vocês, né, quando você tem espécies relacionadas na Chapada Diamantina, elas costumam ser bem diferentes entre si, e também das plantas que ocorrem em Minas Gerais, as plantas relacionadas que ocorrem em Minas Gerais, né, e enquanto no espinhaço de Minas, né, você tem geralmente complexos de espécies, né, quando você tem espécies endêmicas, geralmente você tem várias espécies próximas ocorrendo em áreas, muitas vezes próximas também, ou um pouco de juntas, né, então, utilizando aqui como exemplo novamente as da Asclepiadoide, né, no caso do Minária, ele é fácil da gente ver, né, que eles têm uma aparência, é fácil você ver a coesão, né, a coesão morfológica desse grupo, né, então, nesse caso aqui, eu peguei três espécies, né, de Minária, no caso, elas formam um clado, né, um clado com outras duas espécies também, subarbustivas, né, ou arbustivas formam essas tolceiras rupículas, né, então, são plantas com folhas reduzidas, né, e ocorrem, assim, entre rochas, né, então, é uma linhagem de cinco espécies que você consegue conhecer até pela característica da semente, que elas não têm coma, né, o que faz com que elas tenham uma capacidade de dispersão ainda menor, então, elas acabam ficando realmente reclusas, né, a ilhas de afloramentos rochosos, porque elas têm maior dificuldade de expandirem a sua distribuição de alguma forma, né, Então, essas cinco espécies, elas são exclusivas da porção sul, do espinhaço, né, e no caso aqui eu coloquei a Minária semiria aqui em cima, né, uma planta de diamantina, ou da Serra do Cipó, né, e aqui embaixo, Magisteriana, também da Serra do Cipó, e aqui à direita, né, a Minária graziele, né, da Pláudia diamantina, né, então, são plantas, são plantas microendêmicas, né, ou de endemismo bem restrito, e o interessante é que essas plantas, dessas cinco plantas, né, que formam essa linhagem sem coma, né, de sementes sem comas que são exclusivas da porção mineira do espinhaço, só uma havia sido descrita antes de 1980, né, todas essas espécies foram descritas há menos de 50 anos, apesar das pessoas passarem pelo espinhaço já há muito tempo, mostrando que são plantas realmente que ficam em lugares bem particulares, então, se você tem uma estrada que passa um pouco distante dessa região onde elas socorrem e elas socorrem ali, né, você não vai encontrar essas plantas, né, então, elas são microendêmicas mesmo. Uma vez que você muda a estrada, por exemplo, você passa a encontrar espécies que até então não tinham sido conhecidas. Então, notem que elas têm uma semelhança geral, né, é fácil, ah, mas vamos ver perto. É, não, elas são parecidas, mas não são iguais, né, quando você olha a flor você vê diferenças, né, então são flores um pouco diferentes, se vocês notarem aqui, ó, as flores também são, as folhas também são um pouco diferentes, né, na verdade são bem diferentes, se você olhar com atenção você vai ver que elas são bem diferentes, mas elas têm uma, né, elas têm uma, parece que elas formam uma entidade, elas têm uma semelhança, né, que você consegue notar ali, né, que pode ser, de certa forma, ecológica, né, mas também remete ao histórico delas, né, talvez um histórico mais recente, né, em relação ao que acontece na Chapada Diamantina, né, então eu coloquei também duas espécies de minária, né, mas nesse caso aqui são as únicas duas espécies de minária endêmicas da Chapada Diamantina. Então a gente tem mais ou menos umas 15 espécies de minária endêmicas da porção do sul do espinhaço, né, e apenas duas endêmicas da Chapada Diamantina. As que são endêmicas do espinhaço, né, como eu mostrei para vocês, elas tendem a ser bem parecidas entre si, né, ou têm um aspecto geral semelhante, mas quando você olha essas duas da Chapada Diamantina, elas são completamente diferentes, né, então você tem aqui uma tolceira, mas praticamente você não vê as folhas, né, uma coisa bem estranha. Quando você olha a espécie, que na verdade depois a gente ficou sabendo a espécie irmã dela, é uma liana, né, que não acontece, né, essa é a única liana que tem, né, num grupo que é, né, de plantas subarbustivas, né, então é uma liana, e olha as folhas delas, são folhas lineares, né, quando você olha as flores, as flores são completamente distintas, né, então são plantas muito diferentes morfologicamente, né, então isso não é exclusivo das minárias, né, eu aí trouxe mais um exemplo de Asterace, né, então a gente tem 17 gêneros endêmicos do espinhaço, né, em Asterace, e acho que 9 são endêmicos da Chapada Diamantina, né, e Giptidine, né, a subtribo Giptidine, é especialmente interessante, porque ela tem 6 gêneros endêmicos, ou praticamente endêmicos da Chapada, né, acho que Agriantus tem uma espécie que ocorre fora da Chapada Diamantina, mas os outros 5, né, Arrojadocares, Bichopiela, Lazionala, enfim, os outros 5, apesar de ter a maioria deles, né, 4 deles tem pouca, não, 3 deles tem 1 ou 2 espécies apenas, né, são poucas espécies, né, então, mas ainda assim, essas poucas espécies, o gênero todo, acho que tem 25 espécies mais ou menos, né, um tamanho semelhante ao que a gente viu em Minário, eles foram reconhecidos em, essas espécies foram distribuídas em 6 gêneros distintos, né, isso é arbitrário? É, mas de alguma maneira reflete, né, a divergência morfológica entre elas, né, e essa divergência morfológica, né, mesmo estando elas todas restritas à Chapada Diamantina, acaba, talvez, sinalizando, né, uma influência histórica muito grande ali, né, enfim, então, aqui, aqui à esquerda a gente tem toda a árvore de opatório, né, principalmente com espécies brasileiras, né, e a gente vê que sai um cladozinho aqui à parte, né, que é o clado Giptidine, onde a gente vai ter esses 6 gêneros endêmicos praticamente, né, da Chapada Diamantina, ok? Então, quando a gente vai olhar, e aí voltando para o caso Minária, né, a gente vai ver que aquelas duas espécies, né, Minária Volubilis e Minária Harley, né, da Chapada Diamantina, elas acabaram, elas divergiram, né, há muito tempo, né, a divergência delas vem lá do terciário, né, do neogênio, ou seja, é uma... elas... a divisão desse grupo, né, a divergência desse grupo é de mais de 3 milhões de anos, de mais de... é, mais de 3 milhões de anos, mais ou menos, né, e elas acabam formando o grupo irmão de todas aquelas... ou da maioria das espécies, né, que ocorrem no Espenhaço de Minas. Então, você vai ter mais ou menos 19, 17 espécies em Minas, né, que tiveram um ancestral comum com essas duas na Chapada Diamantina, né, então, é... isso faz com o quê? Que a gente tenha na Chapada Diamantina duas linhagens bastante, né, uma linhagem, né, representada por duas espécies que corresponde, né, em termos de idade a toda a linhagem que a gente vai ter, né, e que se diversificou muito mais no Espenhaço de Minas, né, então, se a gente for pensar em termos de conservação, né, a perda de duas espécies, dessas duas espécies especificamente, né, que são endêmicas da Chapada Diamantina, elas resultam na perda de toda a linhagem, né, que divergiu na mesma época que a linhagem toda com as 17 espécies de Minas, né, então, a perda dessas duas espécies, ela não pode ser considerada igual à perda de duas outras espécies do Espenhaço de Minas, por exemplo, se a gente pegar a Minária Semilis, perde a Minária Semilis, mas a gente tem ali, próxima dela, a Minária Magisteriana. Então, pensando do ponto de vista evolutivo, né, elas estão bem representadas ali, de modo que uma perda, né, ela é, de certa forma, tamponada pelas espécies próximas, né, então, se você pede, por exemplo, outra aqui, Minária Abortiva, ou você pede, não, se você tem algumas espécies aqui, se você perder no Espenhaço, por exemplo, Minária Acerosa, elas ocorrem fora do Espenhaço também, né, então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a valoração, né, dessas espécies, não só do ponto de vista quantitativo, mas também do histórico dessas espécies, da representação evolutiva que elas estão apresentando, né, Então, no caso, como eu disse pra vocês, a gente tem, talvez, menos espécies na Chapada Diamantina, então, a flora da Chapada Diamantina talvez seja menos diversa que a flora do Sul do Espenhaço, mas, de repente, a gente tem espécies ali, né, que são mais importantes, ou representem uma história muito mais antiga do que as espécies do Espenhaço de Minas, então, essas coisas devem ser levadas, né, esses aspectos evolutivos devem ser levados em consideração. Quando a gente vai olhar a distribuição, né, dessa diversidade filogenética, essa diversidade histórica, né, a gente nota que elas estão nessas áreas de microendemismos, né, que a gente já viu, né, que estão na Serra do Cipó, Diamantina, né, e também na Chapada Diamantina, ou, é, no Planalto Diamantina e também na Chapada Diamantina. Então, a Chapada Diamantina, especialmente aqui na Serra das Almas, né, a gente vai ter um núcleo com bastante importância em termos de diversidade filogenética, e como você tem nessas duas espécies que são exclusivas da Chapada Diamantina. E, e ao mesmo tempo, elas são espécies muito antigas e estão meio que confinadas na Serra das Almas, uma delas acho que ocorre um pouco, um pouco além da Serra das Almas, né, a Serra das Almas, ela tem um endemismo filogenético ali muito importante, e por isso tem um valor para a conservação muito importante também, né. Então, essas duas espécies, elas acabam refletindo uma diversidade filogenética, né, compatível, de certa forma, com algumas espécies mais jovens, né, no espinhaço de Minas, né. Então, no espinhaço de Minas, as espécies são mais jovens, mas elas são em grandes quantidades. Então, se você perde uma área do espinhaço de Minas com muitas espécies microendêmicas, mesmo elas sendo jovens, você acaba, de certa forma, perdendo uma grande, né, uma grande história evolutiva ali também, né, e eventualmente pode perder grandes linhagens, porque você vai ter algumas linhagens que estão confinadas nas pequenas áreas. Então, se você perde aquela área, né, ou aquela área muito perturbada, você corre o risco de perder aquela linhagem toda também, né. Então, todos esses aspectos devem ser levados em consideração quando a gente está tentando conservar a flora do espinhaço, né. E, nesse sentido, né, a Chapada de Diamantina tem uma importância muito grande, porque você não vai simplesmente contar as espécies para ver aonde é interessante, né, ou qual é o valor de determinada região. Ah, tem poucas espécies, tem muitas. Não, você tem que conhecer as espécies para saber quão importantes elas são ou qual é a prioridade que a gente tem na conservação delas. Então, elas têm uma história antiga, né, uma história antiga, mas também uma história diferente, né, elas estão sob condições climáticas diferentes também, né, e são comunidades que estão evoluindo, né, de maneira distinta. E, quando a gente vai pensar em conservação, a gente também deve pensar, né, no que vai acontecer, né. Então, quer dizer, se elas são, elas têm composições distintas, estão sob condições distintas, têm histórias distintas, né, como que vai ser o futuro delas, como elas vão se ver frente às mudanças climáticas, né. E aí, existem já alguns trabalhos que modelam, né, essas condições, né, e projetam a distribuição dessas, ou de espécies, ou de, ou dos próprios campos rupestres, como a gente tentou fazer com as asclepeadoides. Então, nesse trabalho aqui, né, a gente buscou usar as asclepeadoides endêmicas dos campos rupestres, né, para projetar a distribuição dos campos rupestres no futuro, né. Então, utilizamos as variáveis climáticas de altitude e de solo, nesse caso, né. E o que a gente viu é bastante preocupante, né, porque a gente tem uma perda, né, que aparece aqui em cinza, né, de mais ou menos, quase 50%, né. É, a gente tem uma perda de 50% da área com adequabilidade para a ocorrência dos campos rupestres, né. E o que é mais chocante, né, é que a maior parte dessa perda, né, está concentrada na porção norte, né, no norte de Minas, mas também, né, na Chapada Diamantina. Então, de acordo com esse modelo aqui, né, a Chapada Diamantina não vai ter pequenas áreas que aparecem aqui com essas setinhas, né, uma região no Gentil do Ouro, uma região aqui no sul, né, na divisa com Minas, que teriam alguma adequabilidade, né, para os campos rupestres. Mas o restante, né, parece que não vai ser favorável para a ocorrência de campos rupestres, né. E, então, nesse sentido, a Chapada talvez seja um dos, uma das regiões, né, uma das floras mais frágeis que a gente tem hoje em dia, né. Então, praticamente 98% da região da Chapada Diamantina não vai ser favorável para a ocorrência de campos rupestres. Essa proporção é bem menor no sul, né, onde você tem mais ou menos 68% que mantém a adequabilidade das espécies, né. Então, tratando isso de maneira mais contável, né, a gente vai ter uma grande perda de área, né, obviamente, né, e uma grande redução na diversidade, né, no número de espécies, mas também vai ter a extinção, né, se isso realmente se mostrar correto, né, a gente vai ter uma grande perda de microendêmicos, né. Então, a gente viu os microendêmicos baseados nas espécies raras, né, e o que a gente vê é que vários desses microendêmicos vão ser perdidos, né, e principalmente no espinhaço, na Chapada Diamantina, né. Então, são centenas de microendêmicos que vão ser perdidos com a redução dos campos rupestres, né. Muito bem. Bom, basicamente, né, eu acho que eu tentei mostrar aqui, primeiro, né, que a gente tem avançado no conhecimento da flora dos campos rupestres, né, e aí, quando eu me refiro à flora, me refiro às espécies, né, como elas estão distribuídas, quais são e tal, né, e nesse sentido, a gente já tem um ritmo na Chapada Diamantina que é semelhante, talvez, né, parece bastante semelhante ao que já vinha acontecendo no espinhaço de Minas, né. Eu tentei ressaltar alguns aspectos da diversidade florística dos campos rupestres, mostrando que existe, né, o que você tem são várias substituições da composição, né, ao longo do espinhaço, né, e que, obviamente, então, vocês vão ter composições muito distintas entre áreas, muitas vezes, próximas. Imagina, então, entre áreas tão distantes quanto a Serra do Carajás e o espinhaço, ou mesmo entre os dois blocos do espinhaço, né, a Chapada Diamantina e o espinhaço de Minas, né, então, essa grande diversidade, ela acaba fazendo com que o espinhaço seja a área que concentre maior quantidade, né, de espécies por quilômetro quadrado no Brasil, né, é disparado o grupo, né, o grupo, é, são as montanhas talvez mais diversas que a gente tem aqui no país, né, e uma grande quantidade de microendemismos, né, e, portanto, são extremamente frágeis também, né, correm bastante risco de extinção, porque qualquer perturbação ali, é, por exemplo, uma área que começa a pegar fogo frequentemente, né, isso pode resultar na perda de algumas espécies, se elas não estiverem ou não conseguirem, né, se manter com esse aumento na incidência de fogo, por exemplo, né, então, algumas espécies podem ser beneficiadas pelo fogo, né, então, a gente tem casos de Velousias que florescem só após o fogo, né, e aí as pessoas acham que por isso o fogo é bom, né, não, ele pode ser bom a cada década, né, porque essas plantas florescem, né, um boom, né, uma explosão de flores, mas talvez se isso acontecer todo ano, né, essas plantas não aguentem, né, talvez não seja bom, não seja bom que eles sejam muito frequentes, então, todas essas condições acabam influenciando de alguma forma, né, podem, né, deveriam influenciar de alguma forma os manejos nessas áreas também, né, então, esses aspectos da diversidade florística que eu tentei mostrar, né, a grande substituição das composições florísticas ao longo do espinhaço, né, com a grande quantidade de microendêmicos e as diferenças, né, entre o espinhaço de Minas e da Bahia, né, então, a gente tem diferenças que são taxonômicas, digamos assim, né, que, na verdade, nada mais são do que reflexos de histórias distintas, né, pelo menos nos últimos 4 milhões, 3, 4 milhões de anos, elas já estão com histórias, já estão histórias distintas e também de influências distintas, tanto do ambiente, quanto da vegetação do entorno, né, então, finalmente, eu tentei mostrar que, pensando no futuro, né, talvez a Chapada Diamantina seja uma área extremamente frágil, né, em risco, né, e nesse caso, não basta simplesmente você ir lá e criar áreas, né, não que isso não seja útil, é bom que se faça, né, porque esses modelos não necessariamente vão funcionar, mas é importante que, sabendo que isso pode acontecer, ou seja, que o campo UPS pode praticamente ser eliminado, né, da Chapada Diamantina no próximo século, né, ou até o final desse século, seria interessante que a gente já tivesse medidas urgentes, né, para a conservação dessa biodiversidade é ex-sito, né, seja a partir de bancos de germoplasma, sei lá, de alguma maneira ela tem que ser garantida de uma outra maneira que não apenas em situ, ok? Então, eu espero que com isso tenha dado uma visão geral, né, da flora, né, do conhecimento da flora, dos aspectos mais gerais das floras, do espinhaço, mas também a relação da Chapada Diamantina com o restante do espinhaço, e um pouco sobre conservação na Chapada Diamantina, principalmente, né, que é uma área que talvez já esteja, né, os campos cupestes nessa área já estejam em retração há alguns milhões de anos, né, e talvez essa retração seja bastante acelerada nas próximas décadas. Ok? Bom, espero que tenha trazido alguma informação interessante, né, ou algumas talvez as pessoas possam não concordar, qualquer coisa é só me escrever e a gente discute, ok? Divirtam-se! Valeu!